A imprensa oficial do Amazonas completa em agosto 127 anos. Nos anais da memória estão registros que narram mudanças administrativas e a promulgação de leis que mudaram completamente a história do nosso estado. Repletas de livros, as estantes transpiram história. A primeira biblioteca pública do estado guarda em si um conteúdo valioso. Nos arquivos antigos estão revelados os primórdios do Amazonas. São leis, decretos e ofícios que transcendem a essência dos três poderes. Dona Rosa é responsável por manter viva essa história. Ela nos apresenta alguns exemplares que, em si, revelam as mudanças culturais que aconteceram ao longo das décadas. A Dona Rosa separou para mim dois arquivos que contêm vários diários oficiais de épocas passadas. Esse aqui, por exemplo, é de 1928. Um papel muito mais frágil, papel touché, brilhoso. Esse outro é de 1980. A gente já vê um papel muito mais resistente, como aqueles papéis de jornal standard. 1980 lembra a época em que a Dona Rosa entrou aqui no Diário Oficial, participando dessa imprensa. Muito tempo já de história aqui, não é? Eu trabalhei, quando eu comecei a trabalhar foi dia 3 de março de 1980. E como era naquele tempo a impressão? Era o único tipo, primeiro eram uns pedacinhos de cobre, tipo assim, um de chumbo. Aí eles faziam as letrinhas, passavam para a rota plan, da rota plan eles passavam para uma chapa, da chapa ia para o laboratório. No laboratório a gente filmava, revelava e passava para o offset. O primeiro exemplar do Diário Oficial do Amazonas foi impresso em 15 de novembro de 1893, todo feito em cetim. De lá para cá já se passaram 127 anos. A cada exemplar, fatos importantes como a implantação da Zona Franca de Manaus, a visita do Papa João Paulo II e até a centenária criação do Teatro do Amazonas iam sendo registrados nessas páginas. Hoje a imprensa oficial funciona em um prédio moderno, mas já funcionou nesse casarão do século XIX, que está em vias de ser restaurado. E para quem pensa que a instituição parou no tempo, se engana. Vanguardista, a nova gestão planeja publicar o Diário Oficial apenas no meio digital. O projeto deve sair do papel até o fim deste ano. Vai trazer mais agilidade, mais economia e 100% de garantia. Está aí uma excelente ideia. E o governo do Amazonas volta a ser responsável pela administração do Porto de Manaus. A transição acontece após o impasse com a Companhia Docas do Maranhão, que está em processo de fechamento. O anúncio de que os portos agora passam a ser administrados pelo governo do estado do Amazonas foi feito depois da assinatura de um termo em Brasília com o Ministério da Infraestrutura. Essa transição acontece depois de um impasse com a Companhia Docas do Maranhão, a Codomar, que está em processo de extinção. O governador do Amazonas, Wilson Lima, afirmou que a partir do momento que o governo passa a administrar os portos, vai poder ser possível firmar convênios privados para melhorias, tanto no porto, aqui nessa área da Manaus Moderna, onde nós estamos nesse momento, também no porto da Ceasa, onde é feito o transporte de balsas. Há aí uma transição, nesse caso, com a BR-319. Esse convênio vai ser divulgado aí no Diário Oficial da União, nos próximos 20 dias. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Mariana. E a polícia prendeu hoje um trio de assaltantes suspeitos de participarem de uma tentativa de homicídio no mês de julho. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias. Alex dos Santos Marques, Hugo Wallace Gomes Cordeiro e Jackson Santana da Silva foram presos suspeitos de associação criminosa e de uma tentativa de latrocínio no dia 3 de julho deste ano. O trio e um quarto suspeito entraram em uma concessionária de veículos e atiraram no dono do estabelecimento. Todos do grupo já possuem passagem pela polícia. O corpo de uma mulher foi encontrado no Igarapé, do bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste. Segundo policiais da 4ª Companhia Interativa Comunitária, o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal, sem identificação. Uma autoescola de Cidade Nova foi invadida por um grupo fortemente armado. No momento do crime, o local estava lotado. Os bandidos roubaram todos os pertences dos alunos. Em seguida, fugiram por uma área de mata. Também na Zona Norte, Matheus Cunha da Silva, de 22 anos, Matheus Ribeiro Nascimento, de 18, e Vitor Emanuel Lima, também de 18, foram presos enquanto vendiam drogas na comunidade Estrela de Davi, no Nova Cidade. Além da droga, a polícia encontrou com eles uma arma de fogo e munição. Agora a gente fala sobre meio ambiente. Segundo uma pesquisa do IBGE, Manaus está entre as cidades menos arborizadas do país. Não é à toa que a sensação térmica aqui na rua é bem maior que a temperatura média registrada pelos termômetros. Com esse calorão do verão amazônico, uma sombra cai bem, hein? E as árvores dão uma mãozinha. Raimundo, que vez ou outra trabalha em externa com a bicicleta, concorda que Manaus é pouco arborizada. E onde encontra uma sombra, aproveita. No dia a dia você não encontra muita árvore por aí, espalhado, ou centro, alguma coisa assim, difícil. Uma pesquisa do IBGE de 2010 apontou que Manaus é uma das capitais menos arborizadas do país. Mas o secretário municipal de meio ambiente discorda. Segundo ele, essa pesquisa é feita a cada 10 anos. E de lá pra cá, a arborização na cidade mais que dobrou. Desde 2016, foram plantadas 33 mil árvores em áreas urbanas da capital. Através do plantio de mudas adultas que está sendo feito, a gente consegue diminuir esse status e aumentar o nosso índice de arborização. As árvores são plantadas com base neste tamanho. Elas têm, em média, 1,60m a 1,80m de altura. E levam cerca de 4 anos para ficarem grandes. Além desse trabalho, a secretaria distribuiu à população, só este ano, mais de 42 mil mudas de plantas, entre ornamentais, frutíferas e medicinais. Tem gente que admira a quantidade de árvores na capital. É o caso do Maxwell, que está em Manaus há seis meses. Bonito de se ver a preservação, as pessoas gostam. Eu vejo que muita gente desfruta dos momentos que tem para ficar um pouco embaixo das árvores. Então é bem bacana, bem legal. Legal, né? E agora uma boa notícia. Será inaugurado hoje o Parque Dois Amigos Oscarino e Peteleco. Valdir Adriano está lá e vai mostrar para a gente ao vivo como vai funcionar esse novo espaço aqui da cidade. Valdir, boa noite para você. O que é que funcionava aí antes? Pois é, Alex, boa noite para você, boa noite para todos que nos acompanham aqui no Jornal em Tempo. Esse aqui é o parque, o que antes aqui era o Igarapé, um esgoto a céu aberto, agora virou esse parque aqui de convívio de toda a família. Aqui pode-se fazer diversas atividades, desde jogar bola, passear com a família, fazer ginástica ao ar livre e também tem muito brinquedo para as crianças. Lá na frente a gente pode ver que a criançada toda foi a que mais gostou dessa inauguração que aconteceu agora há pouco, pelo governador do estado do Amazonas, o governador Wilson Lima, que inaugurou a partir das 17 horas de hoje. Essa área aqui, todos os moradores, claro, foram inânimes em agradecer aí por essa obra que aconteceu aqui nesse trecho, porque isso aqui, antigamente, segundo informações dos moradores, proliferava muitas doenças e as crianças não podiam brincar. E agora tem um local, e agora tem um local exatamente para poder desfrutar de momentos de lazer com a família aqui na zona sul de Manaus. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Valdir. Que boa notícia, né? Ver as crianças se divertindo em segurança. E no próximo bloco a gente traz informações sobre a Arena da Amazônia. Hoje o Manaus enfrenta o Sobradinho de Brasília pela Copa Verde no templo máximo do esporte aqui do nosso estado. O Jornal em Tempo volta já já, agora são 18 horas e 37 minutos.